Bom, eu adoro falar uma frase que eu amo muito, que é a calma é um super poder. Então assim, a gente tem que sempre se abastecer de muita calma pra lidar com as situações. Qualquer situação da vida, seja ela positiva ou negativa, porque a gente não sabe como foi o dia das pessoas, a gente não sabe se foi feliz, se foi triste. Então assim, ter sempre uma palavra de conforto, ter sempre uma palavra de força, ter sempre uma palavra de apoio, ter sempre a mente muito regular, ter sempre a mente muito, como dizia em inglesa, mindset, uma mentalidade muito regular. E talvez você precise ser o seu psicólogo, o psicólogo das duas pessoas, porque o mundo anda tão assim, a gente precisa necessariamente todo o tempo estar com a mente ocupada de certa forma, seja ocupada com arte, seja ocupada com música, seja ocupada com uma série que você literalmente gosta, porque a gente só passa tempo assim numa série se a gente literalmente gostar. Então assim, eu acho que manter a mente ocupada tira um pouco a gente do foco das coisas que não estão, que a gente não gosta muito, né? Que a gente não tem lá aquele amor todo, mas a gente sempre ter uma abordagem e um kingless approach bem psicológico, a gente ter uma força na vida das pessoas, porque as pessoas que mais dizem que não precisam, quem mais ataca é que é aquela pessoa que mais necessita, sabe? Então que esse discípulo seja um ponto de referência, um ponto de força. Grande beijo!